Bom dia, estudante e estudantes, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre datas importantes na Itália, comemorações na Itália, datas importantes, os nomes das festas que existem tanto no Brasil quanto na Itália, para a gente ver as diferenças que existem entre Brasil e Itália, como falar. E também vamos falar sobre aquelas festas que só existem na Itália, que não tem no Brasil. Me falem se vocês estão me ouvindo bem, me vendo bem, se está tudo certo, se não está travando. Me falem de onde vocês estão assistindo, quem está na Itália, quem está no Brasil. Eu sei que temos muitas pessoas por aqui que estão na Itália. E já adiantando para vocês, uma coisa que eu acho importantíssima, porque vai acontecer nesses dias, é o Ferragosto. A gente vai entrar em detalhes agora. Sejam bem-vindos, Saulo, Nilza, todo mundo. A gente vai entrar em detalhes sobre todas as festas, mas Ferragosto, que é o dia 15 de agosto, vai começar daqui, vai ser comemorado daqui a pouquinho, porque dia 15 de agosto, hoje é dia 9, então falta realmente pouco. E o Ferragosto é engraçado porque é uma data, calma aí, não quero mostrar ainda, é uma data que é muito forte na Itália. Então, eu conheci pessoas que chegaram na Itália na metade de agosto, eu acho que é o pior momento possível para chegar na Itália e não sabiam o que era Ferragosto, não estavam preparadas para isso. Então, aconteceu uma coisa engraçada. De um lado, as pessoas que chegaram naquelas cidades que estavam comemorando muito, que tinham parques temáticos e fogo de artifício e música e todo mundo na rua, falaram, nossa, italiano comemora pra caramba, divertidíssimo, a Itália é incrível, eu adorei. Só que aquilo dura somente o dia de Ferragosto, dura um dia, dois dias, vai, o dia de preparar e depois o dia da comemoração, e aí acabou tudo. Então, tiveram aquela primeira impressão de uau, incrível, sendo que, na verdade, não era sempre assim a cidade. E outras pessoas que chegaram na cidade errada, no sentido que chegaram em cidades onde não tinha uma grande comemoração, porque os pontos muito residenciais ficam completamente vazios no verão. A gente vai para as praias, os pontos mais de vacância, de férias, praias, montanhas, sobretudo. E as pessoas que chegaram nesse tipo de cidade ficaram super sozinhas e sem o que fazer. Os cafés ficam fechados, sorveteria fechada, restaurante fechado, lojas fechadas. Então, tiveram aquele trauma de que estou fazendo na Itália. E na verdade aquilo durou somente alguns dias. Estive em Roma dia 11 de agosto, Nilza falou. E como que foi, Nilza? Estava muito calor. Ti vedo bene, ti sento bene. Peru, wow. Sono ancora in Brasile, purtroppo. Sono a San Paolo. Buongiorno a tutti. Bellissimo, é vero. Il pranzo di Ferragosto. Pranzo di Ferragosto descreve maravilhosamente bem a festa do dia 15 de agosto. Maravilhosamente bem. Eu acho o máximo aquele filme. No Brasil chama o almoço. Em italiano é il pranzo di Ferragosto. No Brasil chama o almoço. Achei muito bem feito. De verdade. Está vendo? Eu falei que estava calor. A Nilza falou. 38 graus e vazio. E a Angela colocou. O que é Ferragosto? Eu falei agora há pouco, Angela. Às vezes entrou depois. É a festa que comemoramos no dia 15 de agosto. Então vai ser. É uma mega festa gigante. Eu acho que é a maior festa que temos no ano inteiro. E uma das maiores. é um momento muito bonito. É o ápice do nosso verão. É o momento mais quente. Então se estiver no local certo vai se divertir muito se estiver no local errado. Vai ser péssimo. Vamos começar então. Já vou falar com mais detalhes sobre essa festa. Eu só quero deixar isso adiantado para você prestar bastante atenção nessa semana, tá? Se você acompanhar também italianos. Vai ser importante. Mas primeiro vamos ver tudo. Tudo é importante. Então, hoje 9 de agosto. Bem-vindo. Lezione 18. Esse é o nosso encontro. Décimo oitavo encontro. Eu acho muito mais fácil você aprender em italiano a falar os números. E números ordinales. Porque não temos décimo primeiro, décimo segundo, vigésimo quarto, vigésimo quinto. Só precisa agestionar no final do número a palavra esimo. Só. Então, diciotto, diciotesimo. Ventinove, ventinovesimo. É muito mais fácil. Então, diciotesimo encontro, feste e date importanti. Cominciamo. Partiamo dai momenti che sono veramente di festivo, giorni festivi. Festivi. Capodanno, quindi il primo gennaio, è festivo, quindi non funziona niente. É tutto deserto, è tutto chiuso. Tutti a casa che dormono e mangiano. Todo mundo in casa dormindo comendo. Capodanno, uno gennaio. Poi c'è epifania. Epifania. Ah, sim. Muitos me perguntam, Julia, por que você fala uno gennaio e você não fala primo gennaio? Porque é uma opção, mas não temos esse hábito tão forte e também não tem a regra no dia primeiro de cada mês de falar dia primeiro. Podemos falar dia um. E é muito mais comum, como eu diria falar dia um. Uno gennaio, capodanno. E poi sei gennaio, epifania. Aqui eu já vou colocar uma coisa importante, que é la befana. Existe uma tradição gigante por trás da befana. Quem não conhece bem a cultura italiana fala que é uma bruxa, o que é totalmente mentira, é por não conhecer mesmo. Befana não é uma bruxa, não tem poderes mágicos. Ela tem cara de bruxa só. Mas é uma figura mitológica, é uma imagem, um pouquinho como Papai Noel. É uma pessoa que é um pouco como dizer que dia 25 de dezembro no Brasil tem um mágico que passa pelos céus. Não, é Papai Noel, não é um mágico. É Papai Noel. É uma coisa diferente. Befana é uma coisa muito específica. É uma figura, é uma imagem que temos para representar a conclusão das festas de Natal, do período de Natal. Ela leva os brinquedos e os doces para as crianças. E esteticamente falando, pode parecer uma bruxa, mas tem algumas pequenas diferenças. Ela existe só naquele dia. Assim como Papai Noel, ela se manifesta só naquele dia. Então é comum você, no dia 6 de janeiro, ver mulheres com roupa de Befana. Algumas, inclusive, subindo pelas varandas das casas no centro histórico. E existe toda essa brincadeira em volta da Befana, um dia de comemoração muito grande para as crianças. E também Remade, que é dia de reis, né? Remade, que normalmente são representados realmente por três pessoas que vão de uma casa para outra. E também nesse mesmo dia temos vários corais, pequenos corais, que vão de uma casa para outra para cantar. Pequenos dias, sim. Cinco, seis pessoas. A Cássia falou, são os homens que se fantasiam e distribuem doces para as crianças. Para o Papai Noel, você está falando, imagino eu, né? Tá. No caso da Befana, são mulheres que... Normalmente, o engraçado é que são mulheres da minha idade, porque Befana... Eu nunca vi uma mulher mais, um pouquinho mais de idade, se vestir de Befana, se fantasiar de Befana, porque normalmente a Befana tem um pouco essa brincadeira de correr atrás da criança, subir na casa, chegar até essa sacada, ter umas brincadeiras assim. Então, engraçado, a gente faz mais... É mais frequente que mulheres jovens se fantasiar de Befana. E é um dia que é, como eu falei agora há pouco, é um festivo. O primo de anáio e ele sai de anáio, eu sou no dois diurnos festivos. Muitas pessoas voltam a trabalhar dia dois, mas já no dia seis estão de férias. Muitas pessoas, eu falo, nem todo mundo volta a trabalhar no dia dois. Quem volta a trabalhar de toda forma vai ficar de férias novamente no dia seis. Então, são dias onde realmente tem um clima de férias. E aquele feriado chama Pasqueta, que seria uma pequena Páscoa, ou lunedí dell'angelo, que seria a segunda feira do anjo, ao pé da letra. Lunedí dell'angelo ou Pasqueta. Novamente, é feriado e a gente costuma passar esse dia no campo, nas áreas rurais, no campo, fazendo o almoço, o ar livre, uma caminhada, o ar livre, naquelas áreas bem... que normalmente você vê nos filmes. Todo mundo acha que são típicas da Toscana. Na verdade, não. Simplesmente tem mais filmes sobre a Toscana, mostrando muitos campos, aqueles coles, montes, etc. Mas existem na Itália inteira. E é muito comum nesse final de semana da Páscoa, mas sobretudo no lunedí dell'angelo. Então, na segunda feira, depois da Páscoa, a gente ir para essas regiões. Então, hotel fazenda, por exemplo, ou restaurantes tradicionais nas áreas rurais, que são áreas sempre muito bonitas, né? E em italiano, chamamos isso de caminata in campagna, ou scampinata. Vamos só repetir a pronúncia. Vocês me falam se dá para pronunciar com facilidade. Vocês me falam se for iper fácil e dez. Se for pouco fácil, zero. Ou uma nota, não é melhor. Vamos lá. Capodanno. Epifania. Befana. Re Magi. Lunedí dell'angelo. Pasqueta. Il lunedí dopo da Páscoa. Caminata in campagna. Ai, que legal. Estava falando de Veneza, Cássia. Que legal. Tem uma regata. Regatas são esses percursos feitos de gôndola, desses barcos típicos de Veneza. E ela estava comentando que tem uma regata na data da Befana. E nesse caso, são homens fantasiados que depois vão distribuir doces. E é uma grande brincadeira. Que bello. Benvenuta, Madú. Maria Antonia, Madú, Silvia, Natalia. Maravilha. Tudo tranquilo? Re Magi. Un pochino difficile. Perfetto. Maravilha. Intanto é aqui? Tudo bem. Sobre Re Magi, pensa conmigo a palavra gelato. Fala pra mim. Gelato. 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 G. 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 Você tem que falar em voz alta, senão. G. 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 Magi. 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 Ok? Agora vamos para a primeira parte. Você vai falar pra mim? Tre. O número três em italiano. Tre. 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 Vai repetir muitas vezes. Até sentir uma vibração. Até sentir a ponta da sua língua vibrando atrás dos seus dentes. Tre. 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 Aos poucos você tira o T e se fala Re. Tre. 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 Re. 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 Magi. Me fale se ficou mais tranquilo. Continuando. Temos. Festa della Liberazione. Dia 25 de abril é o dia em que comemoramos a libertação da Itália. Então é um grandíssimo feriado. Quando falamos que é um jornal festivo, que é veramente um festivo, significa que está tudo fechado, tá? As lojas estão fechadas. Está tudo fechado. E eu acho maravilhoso isso. As pessoas estão realmente comemorando. Em algumas cidades bem turísticas, podemos encontrar locais abertos, restaurantes abertos. Eu, pessoalmente, gosto muito mais de ficar nas cidades onde realmente nessas datas está tudo fechado. Porque alguns podem me dizer, ah, mas eu sou turista. Eu não posso ficar no lugar onde está tudo fechado. Mas eu acho mais legal. Às vezes você pode ter um Airbnb, um apartamento, você vai a lugar para preparar o seu almoço naquele dia ou para ficar em casa descansando um pouquinho mais. Mas quando se sair de casa, for para praça, para a rua, você vai ver a dinâmica real de pessoas normais. Não aquela dinâmica turística que foi construída para entreter as pessoas, mas realmente a diversão das pessoas. Os encontros de amigos, famílias. Você vê uma Itália mais verdadeira. Então eu acho que é interessante. A festa da liberação 25 aprile é um dia festivo, assolutamente de festa, e é um dia de concertos. Tanta música, tante feste, tante concertos, tante encontros. Frequentemente, temos um espetáculo de fogos de artifício. Fogos de artifício, muito frequentemente. Tem algumas cidades, inclusive, que comemoram essa semana do 25 de abril até o 1º de maio com vários eventos, com uma festa que dura a semana inteira, com mesas redondas, debates, música, fogos de artifício, degustações. Tem bastante coisa acontecendo. Ok, a pronúncia é tranquila, né? Libertação da Itália, do que? Se pensi bem à unha... Enquanto a República Itália... A República Itália é estremamente recente, no? Então, como República Itália, como Paese Unido e Unica República, temos uma liberação. Uma. No? Penso bem. Sì, depois da Segunda Guerra Mundial. Eh, sì, esatto. Fine do fascismo. Bene. Poi c'é la festa dei lavoratori, que é o 1º de maio. Festa dei lavoratori, que é o Gia... Acho que... No Brasil chama Gia do Trabalho, Gia do Trabalho, Gia do Trabalho, Gia do Trabalho ou não é tão diferente, imagino eu, mas em Itália é um dia festivo, mas é um dia festivo vicino ao 25 de aprile. Então, nós temos, do 25 de aprile ao 1º de maio, uma semana muito breve, que não é festiva, mas muito, muito frequentemente é de tantos eventos, tantos, tantos eventos, e é o dia em que se festeja a liberação da Itália do regime nazifascista e a fim das hostilidades no território italiano depois da Segunda Guerra Mundial, conhecido como aniversário da resistência. De consequência, 1º de maio, muito frequentemente, é um dia de grande festa, de concertos, de música, tanto é que temos um grande evento que se chama Il concerto do 1º de maio, Il concerto do 1º de maio, lembrando que o que no Brasil é chamado de show de música, eu vou para um show, eu ouvi um show, vai ter um show na praça, em italiano é concerto, algumas pessoas ouvindo a palavra concerto, estão imaginando, não sei, música clássica, uma orquestra, nada a ver, concerto é um show de música. Il concerto do 1º de maio é sempre um evento muito grande, transmitido na televisão também, mas em quase todas as cidades acontece algum evento grande no 1º de maio, no dia 1º de maio, com normalmente cantores e músicas que são muito de esperança, têm bastante mensagem para a população, para o país, ou sobre eventos históricos importantes, normalmente são músicas que têm uma mensagem. E me avete domandado se existe uma festa de l'unificazione. Não existe exatamente uma festa de l'unificazione, porque não temos uma data da unificação. A unificação foi um longo processo. Temos algumas datas emblemáticas, mas a unificação foi um longo processo. A gente demorou anos para unificar a Itália, para que a Itália se tornasse o país que conhecemos hoje. Mas temos a festa da república, porque depois da unificação da Itália, do jeito que conhecemos ela agora, que é muito recente, gente, um século e meio, é pouquíssimo, é nada, comparando com a história da Itália. É realmente história moderna. Depois dessa unificação, tivemos a república. Se é uma passada e dá uma monarquia a uma república. Com um referéndum muito cômico, porque, na verdade, quando fizeram essa votação para decidir entre monarquia e república, ficou uma coisa tipo 55% contra 45%. Então, a gente conseguiu a república por pouco, ainda bem, né? Hoje pensar nisso é engraçado, ainda bem, que deu tudo certo. E que temos uma república. Mas, realmente, não foi... não é que ganhou disparado, sim, super de longe. E é comemorado no dia 12 de junho. Então, a festa da república é o 2 de junho, que é a festa de unificação do país, mas, na verdade, da constituição do país enquanto república. No sentido que a Itália já estava unificada e se tornou uma república. Então, não temos exatamente uma festa da unificação, mas, festa da república. Não é tão distante assim. E sabem que, eu sempre senti como data extremamente intensa o 25 de abril mesmo. Que não é o momento da unificação, mas sempre senti um... Assim, eu, pessoalmente, espero o dia 25 de abril vibrando como uma festa mesmo que está chegando. Tipo, É um momento que eu sempre senti como muito forte desde criança. A gente sempre participou de muita comemoração. Ok. Se eu tiver perdido alguma... É vero. Sim, sim, sim. É vero. O 25 de abril e o 2 de junho. Nas duas datas. Hoje ter essa comemoração. Que são os aereis que passam deixando a scia da bandera italiana. Sim, exatamente. É um espetáculo muito forte com a música, o concerto e o inno de Itália. Poxa, tem o famosíssimo Ferragosto que é esta festa imensa. Que, caspita, é Ferragosto. Per que os italianos festejam Ferragosto? Da onde caspita nasce Ferragosto? Essa é a festa que eu acho mais interessante. que sabeu que significa ferie? A quem não está escrito ferie ae. Está escrito ferie em latín. Não é nem italiano. feria 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 É o genitivo da palavra feria. Feria significa dia, em latín. Purisso, em italiano, um dia feriado. O que é um dia feriado? Hoje é um dia feriado? Em Itália? Sobre Ferragosto, gente, preciso falar algumas coisas. Hoje é feriado. Não precisa nem ser em Itália, em Brasília. Não vou nem compartilhar os comentários. Mas metade de vocês estão falando. É um feriado. Outra metade está falando. É um dia em que se lavora. Sim. Vamos lá. A palavra férias. Tem pessoas que estão falando. É muito engraçado. Vocês estão conseguindo 50 e 50. Uma pessoa coloca é feriado. Outra coloca é dia de trabalho. Outra coloca não. Outra coloca não se lavora. E outra é dia de descanso. Estão no debate, né? Vamos lá. Féria. Féria, em latim, em latim, significa dia. Dia. Ponto. Não é dia feriado, não é dia de trabalho, dia útil. Dia. Como que os antigos romanos faziam uma distinção entre feriado e não feriado? Eles não faziam. Então, como assim eles não faziam? É uma outra sociedade. Uma outra lógica. É um outro mundo. Outra coisa. Eles não tinham a lógica de você acorda de segunda-feira, trabalha até sexta-feira. De sábado você descansa, de domingo dorme, dia inteiro. Eles não tinham essa lógica. Tinha escravidão. Era outra lógica. Totalmente outra lógica. Então, não tinha o dia feriado. Ah, agora as lojas vão fechar. Não, não. Não tinha isso. Mas, eles tinham alguns dias muito importantes. Por que eu estou fazendo toda essa história? Porque em italiano, a palavra ferragosto, mas também feriale, vem desse ponto. Eles tinham alguns dias importantes. O dia de pagamento dos impostos, porque era outra sociedade, mas o imposto sempre teve. Então, o dia de pagamento dos impostos, dia de comemorar a colheita, dia de comemorar uma vitória do império. Tinham dias importantes. E esses dias chamavam ferie alguma coisa. Simplesmente porque significava dia de alguma coisa. Então, a raiz ferie, em italiano, feria e ferie, a raiz em si, não indica feriado ou não feriado. Vem comigo. Vem comigo. Inclusive, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, muito provavelmente vem, e aí tem debates ao respeito, mas segundo algumas pessoas, vem novamente de ferie. Então, a palavra em si não está indicando se é feriado ou não feriado. Então, dessa palavra, deriva a palavra feriale, que é um dia útil. Hoje é feriale. Sim, exatamente. Eu estou aqui trabalhando porque hoje é feriale, um dia útil. Dia de trabalho. Feriale, dia útil. Mas, a palavra, então agora você vai anotar, ah, então isso é contrário do português. Não, calma aí. Eu falei, a raiz feria não indica feriado ou não feriado. Você tem que aprender a palavra como um todo, então. Feriale é dia útil. Então, se você... Si. Hoje é feriale. Si, lavora. Então, se você encontrar uma placa que fala Apriamo nei feriali dalle nove alle dodici. Nei pré-festivi dalle nove alle dieci. E nei festivi não apriamo. Significa o quê? Nos dias úteis, abrimos das nove às doze. Nos dias antes dos feriados, das nove às dez. E nos feriados não abrimos. É um tipo de horário muito comum nos serviços públicos e nos bancos, por exemplo. Ok? Então, quando vocês estavam discutindo. Ó, a gente concordou. Então, vamos lá. Feriale, dia útil. Feriale, dias úteis. Mas, mas, ferie, a palavra ferie é ferias. Oggi sono in feria. Sono in vacanza. Feriale, dia útil. Mas, oggi sono in feria. Significa o gesto de ferias. Nossa, júria, que confuso. Eu sei que é confuso. Mas é porque vem da palavra em latim, ferie, que não significa. Nem feriado, nem dia útil. Significa somente dia. Tá? Enquanto os dias da semana tem uma outra história. A Nilza comentou exatamente, vendo os nomes dos planetas. Luna e dia é o dia da lua. Marte e dia é o dia de Marte. Mércule e dia é o dia de Mercúrio. Jove e dia é o dia de Júpiter. Vener-di é o dia de Vênus. Sábato, existem discussões. É o dia de Saturno ou simplesmente vem de Shabbat. Em hebraico. Giorn di riposo. E domenica, domus. Dia da casa de Deus. Que, na época, era o conceito de planetas na ordem de distância do planeta Terra. Que depois foi confirmado que não está correto, mas ficaram assim os dias da semana, inclusive em outros idiomas. Por quê? Porque di significa dia. Assim como giorno, di significa dia. Voltando agora para o nosso Ferragosto. Então, Ferragosto é Ferie Augusti. O que que é? São as férias do Imperador Augusto? Augusto foi um imperador do Império Romano. Importante, muito forte. Então, era o dia em que ele descansava? Não. Ele era um imperador que falou. Pessoal, vamos comemorar que eu existo porque eu sou incrível? Basicamente isso. Estou exagerando um pouquinho, mas foi uma coisa desse tipo. Era uma festa para comemorar que estava começando a colheita. Era o momento de começar a colheita. Era o momento de comemoração para o Império como um todo. Foi inventado pelo Imperador Augusto. Ele fez o quê? Ele deu o nome dele mesmo. É o dia... Você não gostaria de ter o seu dia? Fala aí, Nilza. Você não gostaria de falar... Hoje é o dia de Nilza. Pronto. A partir de hoje, todo mundo comemora que eu estou aqui. Enfim, a gente tinha essa cabeça, né? Então, nasceu essa festa. Então, estamos falando de antes de Cristo. E depois, se inseriram outros conceitos também. Então, por exemplo... Vamos ver. Tem alguém que já colocou... Isso. Muito bem, Cássia. Então, entrou também a Assunção de Nossa Senhora. Que corresponde também ao dia 15 de agosto. Entrou depois. Calma. Que legal. Enquanto isso, algumas pessoas colocaram a data do aniversário. Nilza, você concorda com o Imperador Augusto, então. Coloque aí a sua data de aniversário. Assim eu vou ler em italiano. Então, ferra gosto. E aí você fica... Tudo bem, Júlia. Mas o que tem a ver o Império Romano com a Itália de 2021? E eu vou responder para você. Nada. Não tem nada a ver. Não faz o menor sentido. Eu acho o máximo que em 2021 a gente ainda está comemorando uma coisa que foi inventada no Império Romano. Mais de dois mil anos atrás, por um imperador muito louco. É engraçado isso. Eu acho o máximo. Então, quando eu chego a ferra gosto, eu sempre penso... Oh, finalmente, possamos fazer festa. Grandíssimo Imperatore Augusto. Não faz o menor sentido. E o engraçado é que quando descrevem essa festa do Império Romano, a comemoração é muito coerente, muito parecida com o que fazemos hoje. Falam sobre comemoração mesmo, de curtir o momento. Realmente, de curtir. Assim, o momento onde a população inteira está em festa. E é interessante porque até hoje, 15 de agosto, tem esse clima. As pessoas estão de férias, curtindo, indo para festas, vendo fogo de artifício, ouvindo música na praça. O almoço de ferra gosto é um almoço que dura o dia inteiro, começa o meio-dia, termina de comer às cinco e meia da tarde. E na praia tem muitas festas, muita gente tomando o banho de... Não fala tomar banho. Nadando na meia-noite. Então... Ai, ai. Exato. Então, não é muito momento. Por que eu estou comentando isso? Porque todas as outras festas são um pouco diferentes. O que eu quero dizer com isso? Até agora, a gente falou capodanno, primo de anáio. É, capodanno. Eu diria que capodanno, uno de anáio, é um momento um pouco assim de descanso. Epifania. Tudo bem, tem a Befana, que tem esse elemento de festa pagã, mas tem também Remade. Então, é um momento um pouco mais católico. É uma festa que tem um clima mais católico. Mesmo para as pessoas que não são católicas, dá para sentir um clima um pouco mais católico. Lunedì dell'Angelo, Pasqueta. Tem pessoas que simplesmente comemoram comendo pra caramba, indo para uma área rural e só curtindo o dia. Definitivamente. Mas é uma festa religiosa. E depois temos Festa della Liberazione, Festa dei Laboratori e Festa della Repubblica, que são datas e comemorações mais sociais. Estamos comemorando eventos referentes à nossa sociedade, à política, à história, à libertação da Itália enquanto país. Então, são três momentos. São festas grandes. Mas, assim, não estamos comemorando o simples fato de comemorar por comemorar, o simples fato de estar vivo, o simples fato de ouvir música. Não. Estamos comemorando datas importantes. No caso da Festa dei Laboratori, os direitos dos trabalhadores. No caso da Festa della Repubblica, a data onde nasceu a República Italiana. Então, é festa, sim. Mas são festas com... Tipo, não teria lógica preparar um coquetel para comemorar a Festa della Repubblica. Não tem álcool. Não tem muita lógica. Ah, Julia, mentira. Eu conheço uma pessoa que me falou que tomou vinho na Festa della Repubblica. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Mas a questão principal não é vamos dançar e comemorar. É mais... Vamos refletir sobre essa data importante. Enquanto ferragosto realmente não é o momento onde as pessoas vão para a igreja, ou onde as pessoas comemoram um fato histórico importante. Não. É realmente o momento para preparar muita comida, passar o tempo com os amigos, comemorar o fato que está todo mundo de férias, finalmente. Finalmente. Porque é o ápice do verão. É o momento mais quente do ano. Então, é um momento que muitas pessoas esperaram por meses. A grande maioria da população italiana pega férias na semana anterior ou na semana seguinte. Ou na semana antes do ferragosto ou na semana depois do ferragosto. E ferragosto todo mundo está de férias. Eu, em... Quantos anos eu tenho? 34. Em 34 anos de vida... Tive um momento de... Em 34 anos de vida, uma vez, tentei não ficar comemorando no ferragosto. Porque eu queria ser uma pessoa diferente de todo mundo. Está todo mundo comemorando. Eu não quero comemorar. Eu vou estudar. No ferragosto, eu estarei estudando. Na biblioteca. Em casa. E mês de agosto inteiro, eu tinha pensado. E o que acabou acontecendo? Que eu vou desistir. Tempo dois dias. Eu desisti. Por quê? Eu queria ir para a biblioteca. A biblioteca estava fechada. Nas cidades universitárias, temos muitos espaços para os universitários. Eu não me apresentei. Mas eu sou italiana e estou no Brasil só porque eu consegui uma bolsa de estudo na universidade no Brasil. Mas não tenho família no Brasil. Não tenho nada de Brasil. Então, minha vida inteira foi na Itália, tá? E seja muito bem-vindo. Meu nome é Júlia. Vem comigo que vamos estudar. E o que aconteceu? Que a biblioteca estava fechada. Aí eu queria ir para a sala-studio. Sala-studio são espaços que ficam espalhados pela cidade inteira. Onde, sobretudo nas cidades universitárias, onde você pode simplesmente entrar e estudar com calma. Ler e estudar. Então, é o meu paraíso. São lugares que eu amo muito. Sala-studio estavam fechadas. Tinha, tipo, uma aberta. Mas, saindo da sala-studio, eu precisava comer. E todos os cafés estavam fechados. E quando eu tentava me entreter de alguma forma, liga a televisão, faz uma qualquer coisa assim, eu percebi que não estava funcionando realmente nada. Nem os programas de TV. Não tinha nem programa de TV para aquela semana. Os programas de TV eram replays de programas anteriores. Uma coisa assim. E aí, eu desisti. E eu liguei para os meus pais. Mamá. E ela dando risada. Falando. Uma coisa que você está aí fazendo. Uma coisa que você faz. Mas não me vai andar. Tipo, eu acho engraçado. O que eu estou fazendo aqui? Ah, às vezes não estão vendo mais o negócio. Travou. Travou. Hoje eu vou mostrar para vocês de novo. E nada. Eu fui para a montanha junto com o resto da família. E eu descobri que tem um motivo sem ninguém ficar na cidade em agosto. É porque realmente está todo mundo de férias. Quando uma pessoa não quer sair de férias porque quer faturar um pouco mais. Se realmente, por exemplo, quem tem negócios ou lojas e não consegue fechar naquele momento, faz o que? Fecha para abrir nos locais turísticos. Fecha na cidade para abrir em outro ponto. Nos pontos turísticos. Então, se você estiver no mês de agosto, numa cidade basicamente residencial, que não é muito turística, vai ser horrível. Horrível. Não funciona nada. Não aconselho nem um pouco. O que é, de certa forma, muito bom. Significa que as pessoas estão curtindo. Estão de férias, de verdade. Que é muito positivo. Depois dessa história enorme, sul ferragosto, passamos a todos os santos, ou todos os santos. Eu acho que no Brasil é feriado no dia seguinte, né? Dia 2. Não lembro mais o que é no Brasil. Mas eu lembro que não é feriado dia 1 de novembro. Dia 1 de novembro é dia de todos os santos. Então, voltamos para um feriado que é religioso. Claro que tem pessoas que não são religiosas nem um pouco. Mesmo assim, dá para sentir um clima de festa cristã. Oni santi significa o pé da letra. Todos os santos. Oni significa cada ou todo. Santi, santos. E essa festa pode chamar tutti santi, ou também ogni santi, que é a mesma coisa. Muitos me perguntam nesse momento, Julio, mas então não tem no 31 de outubro Halloween? Não. Nem tanto assim. Se sabiam que toda vez que eu preciso lembrar se tem 30 dias ou 31 de um mês, eu penso 30 giorni a novembro e com aprile, giugno e settembre, diventa 8, ce n'è uno, os igliatri na 31. E agora que eu falei vou ter que escrever? Porque senão se ficam frustrados. 30 giorni a settembre, com aprile, giugno e novembro. Che que eu falei? 30 giorni a settembre, com aprile e novembro? Diventa 8, ce n'è uno, os igliatri na 31. 30 giorni a settembre. É só isso, né? Vamos ver quem vai entender alguma coisa. Enquanto vocês me falam se dá para entender, vou ver se eu me perdi. Amigo Google. Eu quero saber de onde não sei. Não inventei nada. Fora que eu escrevi, giungo. Bel exemplo. Questo é um ótimo exemplo. La prima volta que sono arrivata a Venezia era a Ferragosto. A Venezia non chiudono i ristoranti, però a Mestre chiude tutto. Esse é um exemplo impecável. Porque Veneza é o pedaço no meio do mar. Mas tem um pedaço também que fica antes, que não é turístico e chama Mestre. Estação de trem, Venezia Mestre. Estação de trem, Venezia Santa Lucia. Venezia Santa Lucia. É o pedaço que fica no meio do mar que você vê em todas as fotos. Antes de chegar lá, tem um pedacinho que é normal, que é residencial e chama Mestre. E a Cássia comentou. E Mestre, por exemplo, fecha tudo. Então, não adianta ficar numa área, numa região residencial, como, por exemplo, Venezia Mestre, naqueles dias. Porque não acontece nada. Assim, não acontece nada no sentido que não tem pessoas na rua, está tudo fechado, as lojas fechadas. Dia de finados. Boa. É que dia de finados é dia 2, né? Que aí, para nós, não é feriado. É, pois é. Vários me falaram que, para vocês, não é fácil memorizar esse negócio. Eu acho tão bonitinho. Vai, é legal. Não gostaram? Em italiano chama filastroca. Essas musiquinhas, que não são músicas, são palavras. Cantadas. Isso chama filastroca. Não é que essa chama filastroca. Esse tipo de... Cantiga, talvez, em português. Em italiano é filastroca. Sempre me salvo. É assim que eu sei quantos dias tem em cada mês do ano. Então, ogni santi é o dia de todos os santos. É verdade. Eu lembro que uma vez eu... Eu perguntei para um brasileiro, na minha inocência, de quando eu cheguei no Brasil, perguntei... Ah, entendi. Então, vocês comemoram os mortos. Por que vocês não comemoram os santos? E os brasileiros ficaram... Tá bom, vamos mudar de assunto. Porque todos os santos iam dia 1º e finados, dia 2. Mas depois eu entendi que era melhor eu desistir da minha pergunta. Mas hoje é super legal que as pessoas comemoram finados. Por que comemorar somente os santos? Não, vamos comemorar quem faleceu, né? Não? Enfim. Quase engasgo aqui. Immacolata Concezione, 8 de dicembre. Festa. É um giorno festivo. Natal, 25 de dicembre. E depois, muitos não sabem disso, Santo Stefano. Santo Stefano, 26 de dicembre. 26 de dicembre é feriado tanto quanto 25 de dezembro. Não temos tanto assim o hábito de preparar um mega jantar no dia 24 de dezembro. Algumas cidades fazem isso. Em geral, a grande festa, a grande mesa, o grande encontro é 25 de dezembro. Mas, tipicamente, no 25 de dezembro, você encontra com os parentes, com a família. 26 de dezembro com todos os outros. Vizinhos de casa, amigos, todo mundo que não conseguiu ver no dia 25. Santo Stefano, é festivo. Tutti a casa, tutti em festa. Qual é a nossa atividade? Comer o dia inteiro. Nossa, Júlia, mas como vocês fazem? Começam dia 24 e continuam até o dia 26? Estamos bem, felizes, saudáveis, expectativa de vida muito alta. Pode ficar tranquilo. A gente tá bem. Estamos bem. Não se preocupe. Não tem muito motivo de preocupação, não. Vamos fazer primeiro a pronúncia? É sério? É sério? Eu tive muitos alunos me falando. Como vocês fazem isso? Eu não vou me expulsar, comento. Vamos fazer a pronúncia. Ogni santi. E aí você me fala se é fácil ou difícil. Muito fácil seria 10. Zero fácil é zero. Ogni santi. Ogni santi. Ogni santi. Immacolata concezione. Immacolata concezione. Natale. Santo Stefano. Santo Stefano. Não é Santo Estefano. Ai, tá muito errado. Se você falar Santo Estefano, parece outra coisa. Não parece não. Santo Stefano. Santo Stefano. Ótimo. Perfeito. Julio, você não conhece a coisa da mão pra saber? Sim. Sim, mas eu sempre esqueço. Dai, que é bellíssimo. 30 giorni a Settembre. Con Aprile, Giurio e Novembre. Di 28. Ce n'é uno. Tutti gli altri ne han 31. Uhu. Né? Com a mão sei lá, fica mais... Nunca mi emocionou. Mas tem na Itália essa coisa também. Gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre. É verdade? Da certo. A Itália da Vesú, fico, será que é da certo? Gio, verdade. Gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre. Da certo. Concordo, da certo. Mas se não está cantando... Ah, eu não fico feliz. 30 giorni a novembro, con aprile, giugno e settembre di... 30 giorni a settembre, con aprile, giugno e novembro di 28. Ce n'é uno. Sì, a 31. È vero, anche in Messico c'è la stessa festa. Perfetto. Io penso che, questa volta, una piccola difficoltà di pronuncia fu la parola concezione. Quindi, si va a parlare per me somente c'è, pensi T-S. T-S, c'è, 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 c'è. Sempre falo in voix alta, per sentirei aonde è la sua lingua. Talò è da qui, entre os dentes. T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T Conce, aí vota para azione, 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 a concezione. Non ho capito. Que comunità, che comunicazione? Boh, non ho capito. E uma coisa importante sobre esse assunto todo, a gente falou de feriados, em italiano é festivi, mas, festivi, vacanza, ferie, mas, quando você procurar informações sobre isso, nos artigos italianos, blogs italianos, redes sociais italianas, você vai encontrar a expressão ponte. Ponte, ponticelli, eso di vacanciere, fare il ponte. Então, vamos lá. Festivi, são os feriados. Vacanze, é um sinônimo de ferie, que significa ferias. Quando você vai emendar um feriado no domingo, por exemplo, temos um feriado na quinta-feira. E você vai, fare il ponte. E eu deciso di fare il ponte. Que cosa è fare il ponte? O feriado è na quinta. Você deveria voltar a trabalhar na sexta-feira, pedir un dia di férias, na sexta, para fare il ponte. Para ficar passeando, por exemplo, di quinta até domingo. Fare il ponte è emendar. Não sei se existe alguma outra expressão em português para isso. Fare il ponte, que ao pé da letra seria fazer a ponte. Seria emendar, emendar com feriado. Ponte é masculino em italiano, é o ponte, não é a ponte. No plural, ponte, seriam as pontes. Que em italiano é masculino, então os pontes. E ponte, em quais casos a gente tem i ponte? Quanti ponte ci sono quest'anno? Quando percebemos que no mesmo ano, ou no mesmo semestre, temos mais de um feriado, muito próximo de um domingo, por exemplo. Ou muito próximo de um outro feriado. Tá? Então, fare il ponte seria emendar. I ponte são, é difícil de traduzir em português, mas são as emendas, são as ocasiões onde podemos emendar um feriado. Ponticelli são pequenos pontes. Mas dai, é um ponticello. Dai, dai, fai um ponticello. Por que não fai um ponticello? Que seria, pode emendar aquele feriado, você vai perder só um dia de trabalho. É um ponticello. É uma expressão que usamos muito. Então, você vai emendar o feriado. A Márcia colocou, tem fazer a ponte em português também. É mesmo? Sério? Não sabia. Tipo, em português pode falar? Para emendar feriado, pode falar fazer a ponte? Então, es di vacanciere, última expressão que você... Por que eu peguei essas expressões? Porque procurando artigos em italiano, você vai encontrar essas palavras. Festivo, vacancias, férias. Mas, sobretudo, fare o ponte. Ponticelli, es di vacanciere. É uma brincadeira. Mas, falamos de es di quando, de repente, todo mundo saiu de férias. Agosto. Agosto, es do vacanciero. Total. Todo mundo que eu conheço na Itália, todo mundo, ou está de férias, ou está reclamando porque a cidade está totalmente vazia. Agosto. Agosto é assim. As cidades ficam desertas. Quentes pra caramba e desertas. É emendar mesmo. Isso, Poliana, o fiz agora há pouco, mas desculpa, é muito mais legal falar. 30 giorni a setembro, con aprile, giugno, novembro, 20, 28, 21, tutti gli altri, 21. Mas, realmente, podemos aproveitar para fazer o eserciço de pronúncio, de vocabulário. Gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembro, dicembre. Não é muito mais legal, é uma fila stroca. 30 giorni a setembro, con aprile, giugno, novembro, de 28, ce n'é uno, tutti gli altri, ne ha tre, tu? Ne. Ah, ok. Ok, provavelmente depende da cidade, né? Em alguma cidade se usa a expressão ponte. No Brasil. Eu não sei se eu vou fazer já as datas de aniversário de vocês. Vamos só terminar essa parte e aí eu vou para os aniversários que vocês colocaram. Aqui tem outras datas. Vou deixar um pouco maior. Acho que vou deixar um pouco maior. Aqui temos outras datas que não são feriados. Assim, tem os feriados que estão em vermelho. Mas tem outras datas também. É, acho que assim vocês vão conseguir ver melhor. Acho que eu não gostei do vermelho, gente. Vamos deixar preto mesmo. Vamos deixar preto mesmo. Capodanno e o primo dell'anno. Eu deixei com as datas de 2020 somente para a gente ter uma referência, tá? Primo gennaio 2020, corrisponde a um mercoledí. Então a gente aproveita também para ver essa história. Como falei antes, dí é um sinônimo de giorno. Giorno e dí. Podemos falar buondí ou buongiorno, que é a mesma coisa. Mercoledí seria o dia de mercurio. O giorno de mercurio. Epifania ou Befana, que a gente já falou, é 6 de gennaio. Que foi um lunedí, que é uma segunda-feira. Mercoledí, então, é uma quarta-feira. Se é um valentino, não é feriado. Aqui, então, tem outras datas que não são feriados, mas que são úteis. É a festa degli innamorati. Que eu não lembro quando é no Brasil. Julho, agosto, setembro, junho. Enfim, é outra data. Em italiano, na Itália, é dia 14 de fevereiro. E tem por trás toda uma história, toda uma hipótese sobre, especificamente, um santo que chamava Valentino. Mas, na verdade, tem hipótese sobre dois ou três. Que defenderam os casais. Venedia é sexta-feira. Ou dia de Vênus, como diz o nome. Páscoa e Pasqueta, a gente falou, por exemplo, em 2020 foi dia 12 e dia 13 de abril. Domenica e lunedí foi, sempre domingo. E lunedí, segunda-feira. Os dias da Páscoa, do Carnaval, são os mesmos na Itália e no Brasil. Festa della Liberazione, a gente falou, que é feriado. Carnaval, eu não sei porque muitas pessoas me perguntam que dia a gente comemora Carnaval. Gente, Carnaval depende da Páscoa. Carnaval não é uma festa religiosa, propriamente dito. Mas a data do Carnaval, enfim, é a mesma no mundo inteiro. Então, mesma data no Brasil e na Itália. E eu diria que a diferença é que na Itália, poucas cidades fazem as comemorações grandes de uma semana, como pode acontecer no Brasil. Muitas cidades comemoram um dia só, o Carnaval. E quando tem uma tradição grande nessa idade, quanto ao Carnaval, aí pode realmente ter uma semana de comemoração. Mas é muito raro, como no caso de Veneza. Mas tem outras também. Festa della Donna, dia da mulher, dia 8 de março. Não é feriado, mas é uma data importante. E outra data que eu achei importante é Festa del Papà. Dia dos País, que eu estou preparada foi ontem no Brasil. Na Itália é dia 9 de março. Por quê? Porque é San Giuseppe, papá de Gesú Bambino. Giovedì, finta e fera. Então, domenica e domingo. Festa del Lavoro, a gente já falou, 1º Maggio. Festa del Lavoro, 1º Maggio, venerdì, festa fera. Em 2020 foi a festa fera. Festa da mamã. Dia das Mães, que não é feriado, mas é uma data importante. Dia 10 de maio. Uma pequena diferença. Não tem... Tanto assim. Me parece um pouquinho mais comum no Brasil comprar um presente para o Dia das Mães. Na Itália não é tão frequente assim. Tem toda a comemoração, tem um encontro, tem um almoço. Tem muitas vezes um pequeno gesto, uma foto emoldurada, umas flores. Isso pode ter umas presente, presente. Eu, pessoalmente, vi mais no Brasil do que na Itália. Festa da mamã, 10º Maggio. Festa da república, a gente já falou. Ferragosto, a gente já falou. Tutti i santi ou ogni santi, a gente já falou. Festa da república, 2º Giugno. Ferragosto, 15º Agosto. Tutti i santi ou ogni santi, 1º Novembro. Immacolata Concezione, 8º Dicembre. Natale Santo Stefano, 25º e 26º Dicembre. A quem não está indicado 31 dezembro, 31º Dicembre, mas é chamado de San Silvestre. 36º, já conhece. Eu já digo 6º. Quando falo San Silvestre, falo... Ah, faz sentido. Não fa freddo a Carnevale in Itália? Fa um freddo. Mas fa um caspita de freddo. Mas tu não hai ideia de que freddo fa. Mas fa um freddo. Mas fa freddíssimo. Insopportabile. Mas fa freddíssimo. Porque é inverno. E aí, desde criança, se espera o carnaval para se fantasiar, para colocar aquela roupa maravilhosa, diferente, e fazer toda a pintura na cara. E aí, olha pra fora e tá nevando. Então, tem que colocar também um casaco, cachecol, luvas. Porque senão, não vai aguentar. Mas se quer mostrar a fantasia, porque senão não faz sentido. Porque é carnaval, então se tira o casaco. E aí, você morre de freddo. Sim, fa freddo. Fa freddíssimo. Mas muitas fantasias são quentes. Em Veneza, tem muitas fantasias bem quentes. Muito. Fa um freddo, cara, né? Fazeram? Sim, fa freddíssimo. Não são todas. Eu sempre sou frio, frio, não. As fantasias de Veneza, realmente, são tradicionais, que são carérrimas. Que você pode alugar e custam caro, mas são realmente maravilhosas. São quentes, normalmente. Fantasias normais são fantasias. Eu me vestivo da Arlequino. Querem que eu vou saber como que é que é fantasia? E aí, eu vou mostrar Arlequino, que era a minha fantasia. Arlequino, acho que não existe no Brasil. Como que eu faço agora? Vocês não estão vendo Arlequino. Arlequino! Opa! Opa! Arlequino! Não tenho fotos ainda de mim de Arlequino. Arlequino. Informação muito importante para o seu aprendizado da língua italiana. Eu parecia, tipo, isso. Bem, né? Vamos parar com isso. Navativa, vredo. Vredo, vredíssimo. Bom, quero ver as datas dos seus aniversários. Porque, assim, a gente faz uma boa... Ah, tá. Vocês tinham perguntado sobre o clube de conversação. O clube de conversação acontece toda terça-feira, às sete horas da manhã. Na plataforma, inclusive, já está publicado todo o cronograma. O primeiro encontro desse segundo ciclo vai ser no dia 17 de agosto. Então, não amanhã, mas semana que vem. Se trata sempre de encontros comigo no Zoom. Todos os encontros são comigo no Zoom. E sempre sobre músicas italianas, cultura italiana, receitas, viagens, curiosidades, mentalidade, história. E no cronograma tem todos os detalhes. Basicamente, eu coloquei as dicas que vocês me passaram como temáticas. E a lógica é sempre que uma pessoa que participa do encontro pode se preparar antes. Porque você conhece a temática. Então, você pode se preparar antes e ensaiar para chegar no encontro já com uma coisa mais ou menos pronta. E validar se fez sentido tudo o que você falou. Mas, para as pessoas que já falam italiano, que já estudam um tempo, também pode chegar só e falar. Chegar falando já, entrar diretamente no diálogo comigo, no debate. Se tratar de um contexto, uma temática onde podemos ter opiniões diferentes, 100% em italiano. A lógica do clube e os encontros ficam gravados e disponibilizados na plataforma. Entrando agora, você consegue ver a gravação de todos os encontros do primeiro ciclo. Assim, você consegue já se situar e aí tem acesso aos encontros do segundo ciclo. Que começam no dia 17 agora de agosto. É isso. O que mais que vocês precisam saber? Ah, sim. Quando uma pessoa não encontra as palavras, não sabe como se expressar, não sabe como formular uma frase, ela coloca no chat em português para eu falar em italiano. Assim, a gente, por uma hora, às vezes, uma hora e meia de encontro, a gente fica realmente só falando e ouvindo italiano. Ok? Va bene. Sono nato il sei gennaio. Para as datas, usamos il, 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 il sei gennaio. Mas eu estou lendo Sharon, então imagino que seja feminino. E aí, no caso, seria sono nata. Não, você estaria falando que é um homem. Deixa eu pegar os outros. 22 Settembre. Sono nata il 22 Settembre. Como que me atrapalhei aqui? Mas eu consigo colocar todos. Aqui, pronto. 12 Giugno, 17 Gennaio, 10 Aprile. Il 6 Gennaio, il 27 Novembre, il 20 Ottobre, il 26 Agosto. Não é de agosto, é 26 Agosto. Sono nato il 20 Maggio. Deixa eu ver se tinha mais a do aniversário que eu não vi. Eu acho que eu consegui pegar tudo. Ai, que legal. Tem duas pessoas que já entraram no clube de conversação. Maravilha. Se tiver qualquer dúvida, podem mandar uma mensagem no Instagram. Assim, consigo acompanhar mais de perto. Isso, Maria Clara. Ela está falando que tem os encontros do ciclo passado. Isso. Vocês têm acesso a todas as gravações do ciclo passado e no final tem o calendário do ciclo atual. 18 Gennaio, 5 Maggio, 20 Marzo, 24 Aprile, 8 Gennaio, 12 Settembre, 22 Settembre, 8 Gennaio, 20 Settembre, 16 Febbraio, 11 Settembre, 5 Maggio. Perfeito. Que bello. Fico felizinho. Deixar com vocês também a data de aniversário. Tem alguma dúvida? Se tiver... Alguma dúvida? Vocês me avisam? Não, vai passar vergonha não, porque está tudo certo, Nilza. Deu para entender tudo do clube de conversação? Porque realmente tem pessoas que já estão bastante preparadas, já falam bem italiano, então elas chegam já fazendo perguntas para mim, conversando no sentido de realmente ouvir o que eu tenho a dizer e concordar ou discordar. A gente está ali realmente para isso e ficamos trocando ideias e corrigindo o italiano. Mas tem pessoas também que estão começando realmente agora. Então estão estudando italiano e paralelamente estão fazendo o clube de conversação. E super funciona no primeiro ciclo. Vocês podem perguntar para qualquer um que já fez o primeiro ciclo. Deu muito certo. Porque quem está começando do zero tem uma semana de tempo para ensaiar. Se você entrar agora, você vai ver que no final do calendário do novo ciclo, eu inclusive coloco muitas frases e exemplos para você estruturar o seu discurso para o dia 17. Então você tem tempo de agora até o dia 17 para estruturar o seu discurso, a sua apresentação. E está tudo lá, tem todo um framework, tem todo um exemplo de como você pode manifestar as suas ideias. Bem claro. Então quem está começando do nada consegue ou ler, inclusive consegue ler aquele trecho para quem está realmente no zero e quer treinar a pronúncia, quer destravar a fala, o que é muito divertido. Ou para quem consegue já estruturar algumas frases, consegue montar mais ou menos um discurso, ensaiar em casa antes do encontro, chegando lá, falar. e o 25 de julho do outubro. Maravilha. Eu acho que eu consegui tirar todas as dúvidas. Para quem, então, está no clube de conversação, confiram as datas, os assuntos, porque assim conseguem começar a se preparar com antecedência. a gente começa os encontros no dia 17, sem ser amanhã, terça-feira seguinte. Sempre no mesmo horário, sempre na mesma lógica. A princípio, são encontros de uma hora. Na prática, eu fico falando por muito mais tempo do que isso, a gente fica até todo mundo tirar todas as ideias, conversar, a gente bate papo, chora junto, dá risada, se diverte. Então, eu não tenho nenhuma pressa de sair do encontro. Teve uma pessoa outro dia que me falou, Júlia, mas você vai fazer um encontro de conversação no primeiro encontro e depois você passa para o resto da sua equipe ou você estará lá em todos os encontros? E foi engraçado porque ela estava mandando um áudio no Instagram e se quiserem, depois eu mostro para vocês a gravação. E eu gravei um áudio muito agitado. Eu falei uma coisa tipo, mas o que você está dizendo? Mas não existe, mas escuse-me, mas não posso passar de encontro de conversação. Não, é o meu momento de maior alegria no encontro de conversação. O que você está dizendo? Tipo, não tire de mim o encontro de conversação. É a coisa mais divertida que eu tenho porque eu amo os encontros onde a gente bate papo, conversa, troca ideias, eu vejo as opiniões de vocês, os locais onde vocês já foram para a Itália, as dicas que vocês têm de períodos na Itália. Eu consigo enxergar a Itália através do olhar de vocês. sempre tem aquela coisa, quando você olha para o seu país, você não consegue ter o mesmo encanto de quem nasceu em outro lugar. Então, por mais que eu esteja aqui passando tudo para vocês, explicando tudo, língua italiana, etc., me falta aquele encanto que vocês conseguem ter porque, assim, não me surpreende, né? É o meu país, então eu gosto, posso até gostar, mas não fico bismada, assim. e aí eu preciso, do mesmo jeito que vocês se divertem e ver o meu olhar sobre o Brasil, eu preciso do olhar de vocês. Então, é muito divertido o momento de conversação. A Simone falou sobre o curso Itália da Júlia. Simone, aí é uma outra coisa, tá? Sobre o curso Itália da Júlia, se ficar super tranquila, são duas coisas separadas. Tem o curso completo de italiano Itália da Júlia e tem o clube de conversação. No clube de conversação, só temos a conversação em si. Não temos, não são aulas, só tem conversação mesmo. E o curso completo Itália da Júlia que você está fazendo, você faz no seu tempo, com muita calma, com muita tranquilidade, tá tudo explicadinho na plataforma, tem dois anos de tempo para fazer ele, então você vai estudando no seu tempo sem pressa nenhuma. De acordo? Ah, tinha aparecido mais uma data. Vem que trá de chambre. E com isso podemos fechar. Buona settimana a tutti, buona italiano, buona settimana, buona prática. Nos vemos aqui na segunda-feira que vem, sempre às 14 horas, porque os nossos encontros aqui são fixos. Toda segunda-feira às 14 horas estamos aqui com uma temática diferente. Se você tiver mais alguma reflexão, algum comentário, pode colocar nos comentários aqui embaixo, mas se passar no Instagram Itália da Júlia, vai ser mais legal porque a gente consegue trocáre ideias de uma forma mais dinâmica. D'accordo? Bate a todos, boa jornada, boa semana e bom estudar.